Vou lutar contra essa covardia que tá tendo. Covardia é essa que eu vou falar pra vocês. Eu nunca vi na minha vida, tá, uma coisa irregular, uma coisa clandestina sobrepor uma coisa legal. Nós tô falando aqui de centenas de famílias que hoje são sustentadas pelo serviço do táxi. Então, tem aí um transporte, vários transportes, pirata, clandestino, tá, nos projicando e nós estamos deparando com o governo de braço cruzado que não abre as portas pra receber os taxistas, tá. Escolha.